E aí, bom dia para você que acordou agora, boa tarde para você que está indo almoçar, boa noite para você que está indo dormir. Hoje, sábado, dia 8 de agosto de 2020, meu nome é Euler, eu sou funcionário público, trabalho na Secretaria da Escola Estadual e gravo vídeos para o YouTube nas minhas horas vagas. Como vocês sabem, amanhã é dia dos pais, segundo domingo de agosto, e aí é dia dos pais. E como vocês sabem também, eu sou pai, eu tenho um filho de 10 anos, chamado Luiz, inclusive estou indo buscar ele agora, em São Paulo. Ele fica comigo a cada 15 dias, um sábado sim, um final de semana sim, um final de semana não. Meu pai já é falecido, desde dezembro de 1995. Eu sempre, o que eu posso dizer? Meu pai, ele viajava muito, ele trabalhava na Vox, e aí a gente nunca tinha um contato muito próximo, né? Claro, a gente sempre viajava nas férias, ia para a praia, se divertia, ia para o clube. Em geral mesmo, nós não tínhamos, não tinha o mesmo contato que eu tinha com meu pai com o que eu tenho com a minha mãe. Contato do dia a dia, me levava para a escola, me levava para comprar roupa, essas coisas. Mas meu pai nunca me deixou faltar nada, né? Inclusive, a primeira vez que eu fui no cinema, que eu fui assistir em DT, com essa terrestre, meu pai estava junto. Acho que foi a única vez que eu fui no cinema com meu pai. Ele faleceu, ele tinha 43 anos, inclusive, agora em setembro, eu vou fazer 43 anos. É interessante que eu vou fazer exatamente a idade que meu pai tinha quando ele morreu. Mas enfim, por outro lado, né? É estranho eu dizer que eu sou pai, né? Eu tenho uma boa relação com meu filho, mas é assim, tudo que o meu pai não fazia comigo, eu tento fazer com meu filho. E no cinema, antes da pandemia, a gente sempre estava indo no cinema, quase todo final de semana. Nas férias, a gente fica junto, a gente assiste as mesmas séries, os mesmos desenhos, animes, a gente joga videogame. E aí meu filho, aliás, ele já está meio viciado em celular, né? Exatamente como eu. E é engraçado isso. Mas, sei lá, eu tento ser o melhor pai que eu posso. E muitas coisas eu me espelho no meu pai, né? Questão de educação, disciplina, respeito. Eu só apanhei uma vez no meu pai em toda a minha vida, que eu fui bater boca com ele. E aí, ele acabou me dando uma surra de ficar com a perna roxa. Só que, com meu filho, eu nunca, nunca bati nele. Nunca precisei chegar a esse ponto. Claro, tem hora que ele faz manha, fica fazendo coisa de criança, né? E aí a gente castiga ele, deixa ele sem celular, sem assistir TV por um tempo. Mas, no geral, nunca tive problemas com ele em relação a isso, né? Mas, é isso. Um videozinho curto só pra desejar um feliz dia dos pais, pra todos os pais. Você que tem pai, amanhã, dê um abraço bem apertado pro seu pai. Curtam o seu pai o máximo que você puder, né? Tente levar as coisas boas que ele te ensina pra sua vida. E pra quando você tiver um filho, poder passar pra ele também. Então, é isso. Vou parando por aqui. Só um recado, né? Bom, eu sei que ninguém nunca assistiu meu vídeo até o final. Mas, ontem eu tentei fazer live de Detroit Become Woman, mas... Infelizmente, meu notebook não aguenta o jogo. Sei lá. Tá dando erro. Então, não vou mais jogar Detroit. Tô tentando baixar o Horizon Zero Dawn, mas acredito que também... Ele deve ser muito pesado pra rodar. Então, por enquanto, eu não vou mais fazer lives jogando nada, né? Porque é ruim você fazer uma live com uma qualidade ruim, né? Tanto pra quem joga, quanto pior ainda pra quem assiste. Mas, sei lá, né? Se eu achar algum joguinho leve, que rode de boas, que seja interessante, eu volto a fazer lives. Quase contrário, as lives estão suspensas temporariamente, num prazo indeterminado. Então, agora sim, um grande abraço a todos. Tenham um ótimo final de semana. Feliz dia dos pais, pra todos os pais. Até mais.